Chegou ontem ao fim a edição de 2014 do Outfest, encerrada com chave de ouro pelas atuações de Rabi Baini e Charles Cohen no convento da Madre Deus da Verdurema. E isso me inspirou, porque o instrumento era feito para isso. Eu acho que quando eu aprendi o meu nome é Rabi Baini, é um pouco mais concepção, mais concreto. A estrutura, para entender, é quase a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa de fazer coisas. É tudo construído vivo, mas é um pouco mais intimado quando eu aprendi com o meu nome. Termina assim esta edição do Outfest, ficando a promessa de que em 2015 se poderá ouvir ainda mais música aventureira no Barreiro.